Tio Sam, meu querido, vamos abrir espaço então para falar isso aqui rapidamente no seu canal, cara, que eu acompanho desde o começo e justamente do começo até o momento desse vídeo aqui, que cada um está assistindo aqui, a pessoa está vendo uma história acontecer, de uma vida, tipo, nós não somos números, os comentários aqui embaixo não são caracteres, são pessoas, são histórias, são vidas, sabe? E quando uma vida, assim, tem a sua história apagada do nada, à força, sabe? Sem aviso prévio, é um bagulho completamente insano e surreal, tá ligado? O que eu estou passando eu não desejo para ninguém, cara, para ninguém mesmo, mas eu estou com muita resiliência, eu estou calmo, eu estou tranquilo, eu estou sereno, eu estou focado na meta de voltar a recomeçar. Eu estou lutando para, pelo menos, receber o direito de recomeçar no YouTube do zero, sabe? Só que isso aí, estamos tentando com a Google aí, Brasil, porque erros eventuais que eu posso ter cometido, cara, desculpa, eu posso ter cometido erros, eu sou um humano ao longo de 10 anos de canal, só que eu não sou criminoso, eu não fiz vídeos ensinando a fabricar bombas, sou do ISIS, eu não sou nada disso, cara, eu só quero recomeçar de novo num novo canal. Muito obrigado, cara. E assim, Tio Sam, no dia 20 de setembro, está confirmado, o Monarque pagou a passagem para mim, eu vou lá para São Paulo no podcast dele, cara. Então, pode ter certeza aí que pelo YouTube vai estar espalhado o que eu tenho que falar, eu tenho que me abrir, eu não posso ficar segurando, eu tenho que falar a verdade para vocês do que está acontecendo, muito mais coisas de bastidor, tá? E assim, como eu não tenho canal agora, no momento, no Instagram, olha só, a rede social que eu não usava, né? É arroba com TV real lá, eu vou dar os updates dessa grande novela que vai ter muito mais capítulos, beleza? Muito obrigado aos escritos mitos, Tio Sam, obrigado, meu amigo. Fala, gente. Hoje eu vou ser um pouco mais sério, eu não estou muito afim de fazer gracinha ou coisa parecida, até porque imagina você lutar 10 anos por um sonho, para assim ter uma vida financeira formada, conseguir ajudar sua família e pessoas que precisam, para do dia para a noite simplesmente tudo só ser deletado. Pois bem, isso está acontecendo frequentemente, e pode acontecer com qualquer um que faz o YouTube do seu trabalho. E no caso de hoje, a minha única intenção é ajudar um companheiro de plataforma, mas eu tenho a ciência que não é somente ele que sofre com isso. O Contente, que é um YouTuber antigo aqui da plataforma, perdeu o canal com 10 anos de história. Perdeu o canal porque simplesmente o YouTube quis. O YouTube aplicou punições atuais em vídeos do passado, coisa que não faz o mínimo sentido na minha visão. Como que as pessoas lá do passado iam imaginar que no futuro uma regra ia mudar? Eu acho que se uma regra nova, ela entra em vigor, pelo menos nesse sentido do YouTube, é a partir dos novos vídeos depois da regra ser estabelecida que começa a valer, e não vídeos do passado, mano. Não faz sentido nenhum isso para mim. E eu sei, muita gente aqui pode não gostar, ou então concordar com as opiniões que o Contente dava em seus vídeos. Até porque ele já foi tratado com muitos outros YouTubers. Mas vamos ser um pouco mais humano. Não se trata de não gostar do cara, ou então dos vídeos dele. Se trata de um trabalho de longos 10 anos. Foram 10 anos produzindo vídeos que simplesmente foram pro lixo. Pessoas precisam da ajuda do Contente, e estão precisando dele mais do que nunca, sabe? A mãe do Contente está em estado vegetativo por conta de um AVC. É injusto ele passar por isso, sabe? Afinal, ninguém merece perder tudo, e ver de perto pessoas que precisam de você, sem conseguir a ajuda que precisam. E eu em si, eu não vou me prolongar aqui. Até porque o mínimo que eu posso fazer, é comentar sobre a situação. Daí talvez divulgar o caso para alguns fãs que não sabem o que está acontecendo. E eu sei, eu sei que eu poderia divulgar um novo canal dele, para assim tentar ajudar ele a ganhar alguns inscritos. Só que para vocês terem ideia, do quão pesado é a punição que o YouTube decidiu aplicar para o Contente, simplesmente, o próprio YouTube está apagando todos os novos canais que o Contente cria. E até o momento, já foram excluídos dois novos canais. E eu, pelo menos, acho que o direito de recomeçar, ele poderia ter, né? E sendo assim, eu abro aqui o meu canal para deixar ele falar o que ele tem para falar. O que ele quiser falar. Se ele quer fazer um desabafo, que ele faça. Porque é injusto. É injusto demais ele não ter o direito de resposta, sabe? Simplesmente, depois de 10 anos, ele perder tudo. Então bem, Contente, pode falar tudo o que você tem para falar, mano. Por onde eu vou começar esse vídeo? Não sei. Não tem roteiro. Vou falar o que está no meu coração aqui e que seja isso, tá? 10 anos de história. 10 anos de história, cara, é uma vida, né? Não concorda? Tipo, 10 anos pode ir para uma outra cidade, pode casar, separar, pode ter filho, pode ir para o exterior, ir para o interior, ir para a cidade grande, pode ter um período maravilhoso na sua vida e você depois perder tudo. Cara, 10 anos é muita história, né? Tem gente que vive 10 anos e sua vida muda muito, 360 graus. A minha história não ia ser diferente, né? Para quem não me conhece, eu sou o ConteV, né? Antigamente eu era chamado de Contente, era esse meu apelido. O canal foi criado dia 29 de agosto de 2012. Então ele completou 10 anos há pouco tempo atrás. Eu nem me toquei, que era dia 29, né? Eu me lembrei agora. Ele já tinha feito uma comemoração de 10 anos de história do canal. Ele atingiu 1 milhão de inscritos, 1 milhão e 30 mil inscritos. Não cresceu tanto como youtubers mais famosos, porque também... Eu nunca avisei fama, assim, nunca avisei ser famoso. Rede social, pode ver com o meu Instagram. Praticamente eu não posto lá. Eu sempre não gostei de rede social, né? A única rede social que eu uso é o Twitter, porque eu usava para buscar pautas e conversar com os inscritos que seguem um canal há muito tempo, tá? 10 anos, cara, podem ser apagados por causa do YouTube. O YouTube agora, ele está implacável em relação à diretriz de comunidade. Qualquer margem que você dê em vídeos antigos, não importa se você fez vídeo lá em 2012. O YouTube pode ir lá, ver qualquer irregularidade e apagar seu canal de forma retroativa, né? Olhando para o passado que você fez. Muitos youtubers faziam vários vídeos inconsequentes, botavam fogo no próprio corpo, faziam desafios. Coisas muito pesadas que a gente não tinha regras claras, a gente não sabia, tinha ignorância ou não queria saber, a gente basicamente foi punido pelo YouTube agora, por vídeos antigos, retroativos, que não sei qual que vídeo foi, que infringiu alguma política e o YouTube deletou o canal sem strikes. Sem três strikes, sabe quando você toma três strikes? Você tem um aviso de sete dias, você vai perder o canal, você pode recorrer. Não, sem direito a recorrer. O YouTube apagou o canal do nada, simplesmente assim. 10 anos de história, tá? Fora para o lixo. Cara, o que eu posso dizer sobre isso, tá? É o contexto que eu expliquei lá no Twitter, tá? É assim, eu sou um pai de família, eu sou um chefe de família. Muitas pessoas contam comigo para o seu sustento. Eu ajudei algumas pessoas que assumi um compromisso com elas. Uma delas é a de Oliver, que para quem não sabe da história, eu sempre expliquei a história, mas ela é uma pessoa, é uma menina que é órfã, perdeu os pais. E aí eu vi ela na igreja, lá num bairro, lá que eu frequento igreja. Mesmo sendo agnóstico, eu frequento igrejas porque eu gosto do coral, eu gosto de ajudar as pessoas. Fora essa minha vida particular, não fico mostrando na internet o que eu faço, mas eu vi que ela estava passando necessidade, fome. E eu chamei ela para dar um curso de edição, aquele curso que eu tinha para os membros, eu dei para ela. Ela aprendeu muito rápido e com muita vontade. Nunca tinha metido em um computador na vida. E aí ela aprendeu a mexer na informática, na edição, e começou a editar para mim. Então é ela que edita os vídeos do canal, de notícia, né? Eu passava a notícia, comentava para quem não me conhece. Eu comento os hypes do momento, as notícias que passam, né? Tem lá o Hulk.br, aí eu vou lá e comendo a minha opinião, buscando maturidade sempre, buscando fazer um conteúdo que agrega valor para vocês. E assim, cara, é triste ter que ter essa chance de perder o canal para sempre e ter que demitir uma pessoa que eu estava ajudando, sabe? Isso me dói muito, sabe? E assim, eu sou chefe de família. E a minha mãe, recentemente, por causa da minha filha, ficou doente, ela teve muita preocupação. Ela teve um AVC isquêmico. Um AVC, para quem não sabe, é um acidente vascular cerebral, em que uma vez o cérebro se rompe e aí o oxigênio não chega no cérebro e ele começa a morrer. A minha mãe perdeu 50% do cérebro, ele está morto, né? Então ela perdeu fala, perdeu deglutição, ela não consegue engolir, ela não consegue falar e não consegue andar e eu estava vegetando numa cama. Minha mãe está estudando vegetativo. Para quem tem paciente AVC, teve avó, os pais, sabe o quanto é custoso, né? Tratar um paciente AVC. E eu, como chefe de família, tenho que dar suporte a ela. Ela é minha mãe, então, em toda... Cara, o custo é exorbitante, cara. Tipo, é, sabe, impressionante. Eu também contei no Twitter também, que eu fui abrir um negócio bem no comecinho da pandemia. Ele faliu por causa da pandemia, então foi-se uma grana absurda que eu investi no negócio de um restaurante que faliu. Eu tomei um golpe também, perdi muito dinheiro. Minha proposta toda foi para os passos. E, cara, eu falei no Twitter, cara, eu não tenho vergonha. Eu não sou youtuber famoso, nunca fui de humor, eu não faço humor, não tenho carisma para ser humorista. Eu sim fui youtuber que a minha única função que eu fiz no YouTube é falar a realidade como ela é. Essa é a minha missão, dar uma opinião sincera. E, claro, quando dá uma opinião sincera, você não cresce tanto, não é um vídeo divertido, mas é cheio de memes, de montagens e tal. Então eu cheguei a um milhão de inscritos. Um milhão e trinta mil inscritos foi o teto máximo que o canal atingiu e eu estava ok com isso, sabe? Tinha um público cativo ali, os inscritos mitos, vinte mil, trinta mil inscritos. Estava super legal, sabe? É uma comunidade pequena, mas é uma comunidade que me segue há muitos anos e novas pessoas que chegavam também, que gostam do meu canal, da Giorgio representando também o canal. E, cara, sinceramente, cara, eu posso perder o canal. Eu só quero, assim, ó, só recomeçar. Se a gente tiver que perder o canal, e, basicamente, o YouTube não volta lá atrás nesse tipo de política agressiva que eles estão implementando. Qualquer coisinha que você vira as diretrizes de comunidade, você tem pouca chance de retornar o canal. Então, eu e o Detetive estamos no canal suspenso. O Detetive está há muito mais tempo, três semanas, eu acho, mais de um mês. Mas parece que o canal dele não vai voltar, a gente não sabe, vamos torcer. Mas, de qualquer forma, cara, eu tenho amigos dando suporte, falando comigo, vários YouTubers que eu vou agradecer muito futuramente. E, cara, o tratamento da minha mãe é muito caro, sabe? Respirador, aspirador de pulmão, ela não consegue engolir. E eu não vou ficar pedindo dinheiro aqui, ficar mendigando e tal, e vocês tenham pena de mim e tal. Mas eu tenho um pique isso aqui. Eu não vou ter medo de pedir, cara. É, assim, eu não vou ficar pedindo valor, ah, depois... Não, qualquer valor que é um real, dois reais, puder ajudar a pagar o tratamento da minha mãe, não eu, sabe? Eu não importo. O importante é, eu não queria demitir a G. Oliver, e eu não queria que minha mãe não tivesse o que ela precisa, sabe? Um paciente que não consegue engolir, tá vegetando. Vocês não têm noção do quanto é horrível isso, gente. É horrível. E o canal era a fonte de renda, que eu podia ajudar todo mundo, e agora eu perdi essa fonte de renda. E é basicamente isso. Não tem muito o que dizer a não ser injusto. Nós criadores aqui da plataforma nos sentimos cada vez menos confortáveis, porque hoje foi o Contente, amanhã pode ser eu, e depois de amanhã o seu youtuber favorito ou você que faz vídeo. E isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. Eu desejo toda a força do mundo pro Contente, foi de coração esse espaço que eu dei pra ele falar, e também eu tô entrando em contato com ele pra fazer uma doação de alguma quantia pra ajudar. Até porque minha mãe também teve um AVC, que por sorte foi o início de um AVC, e mesmo assim ela perdeu um lado da audição por conta disso. E eu sei, eu sei o quão desesperador pro coração isso é, afinal é mãe, e mãe pega todos os nossos sentimentos. Bom, se você tiver algum dinheiro disponível e quiser fazer o mesmo, ajudar o Contente ou coisa parecida, o Pix do Contente vai tá aí na descrição e também nos comentários fixados. E se você não tiver nenhum valor, não tem problema. Vão no Instagram dele, dá o apoio que for, ou então compartilhar esse vídeo com alguém, porque esse caso ele tem que ser compartilhado. Que assim, compartilhando ou seguindo ele lá no Instagram, você também vai tá ajudando. Pra quem não me conhece, eu sou o Chusan, e muito obrigado por chegar até aqui. E aí 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 Obrigado.